Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Enem 2021, na prova de segunda aplicação. É a prova azul, dia 2, questão 111, e essa daí diz o seguinte. Buscando conhecer informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecida pelo fabricante. Então, 115 volts em corrente alternada, é isso que quer dizer, e 750 watts. Sabe-se que esse aparelho é utilizado em média por 30 minutos por dia durante 30 dias. Qual o valor próximo do consumo mensal desse eletrodoméstico em kilowatts hora? Gente, olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre kilowatts hora é que essa é uma medida de energia. Como trabalho e energia tem tudo a ver, o que eu tenho que pensar? Energia é a potência de um equipamento multiplicado pelo tempo utilizado. Porque a potência é, por definição, trabalho dividido por tempo. Como trabalho e energia, me perdoem que os mais puristas, eu costumo dizer que trabalho e energia são duas manifestações de uma mesma natureza, tá? Então, sem base científica nenhuma. Mas você pode pensar dessa forma para poder organizar seu estudo, legal? Então, você pode aqui, tranquilamente, substituir trabalho por energia. Trabalho, ultimamente, eu tenho usado a letra W maiúsculo. Se você viu isso no livro mais antigo, pode ter visto a letra tal. Potência multiplicada pelo tempo, legal? Agora, deixa eu marcar aqui, numa cor, ó, kilowatts. Em quê? Em horas. Então, vamos botar a potência em kilowatts e vamos colocar o tempo em horas. Porque aí você já vai ter a resposta direta. Combinado? Olha só como é que vai funcionar. Então, a energia que você vai consumir aí é a potência. Está 750 watts. Para virar kilowatts, 0,75 kilowatts. Se você não lembra, quilo quer dizer mil. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? 0,75 vezes mil é igual a 750. A conta que eu fiz foi isso aí. Legal? Então, já está em kilowatts. Show de bola? E o tempo? Ó, é 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Legal? Durante 30 dias. Show de bola? Então, ó, vamos ver o que dá para fazer aí, ó. É 0,75 vezes 30. Então, vou fazer aqui assim, 7,5 vezes 3. Eu esqueci de colocar aqui horas. Então, a resposta aqui, ó. Esse aqui é o tempo. Legal? Desculpa aí. Ó, 7,5 vezes 3. Dá no mesmo que multiplicar 0,75 por 30. Concorda? Dividido por 2. Vamos manter a unidade, ó. Quem é a unidade aqui, ó? Já mostrei para vocês, ó. Kilowatts. Hora. Legal? O resto é a conta. Como é que vai ficar aqui, ó? Assim, 15,5 vai 1. 21,22,5 dividido por 2. 11,25 kWh. Ora, 11,25 não tem, mas tem 11,3. Uma aproximação super razoável, tá? Marca a letra D. De Drosophila melanogaster. A mosquinha da banana. E não se fala mais nisso. Tranquilo, né? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.